Luffy ao longo da sua jornada encarou desafios mortais e em alguns deles bandeiras pretas sobre a sua morte acabaram sendo levantadas e continuam hasteadas até hoje Uma doença terminal é um prenúncio antigo devido aos hormônios que reduziram a sua vida ou mesmo as suas engrenagens e transformações nocivas ao seu corpo E isso gera diversas perguntas, o Haki também pode causar uma doença fatal e seria essa a origem da doença terminal de Roger ou Barba Branca? Luffy vai ter uma doença e pode acabar repetindo a execução de Roger para inspirar uma nova era? Afinal de contas, Luffy morre no fim da série? Bem, o autor respondeu sobre isso e a resposta é surpreendente, quer saber mais dos segredos da suposta morte de Luffy? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Eu tenho certeza que ao longo da sua jornada com o One Piece você já parou pra se perguntar Será que Luffy vai repetir a execução de Roger? Toda essa coisa de vontade herdada a diversos pontos sendo repetida entre os personagens Luffy vai ficar doente? Vai inspirar uma nova geração? Isso pode vir a acontecer? Bom, temos uma resposta sobre isso mais especificamente dada pelo autor da série Assiste até o fim, tá bem legal esse vídeo Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e escritão que é mangarático Dispara o like pra dar aquela fortalecida E agora com vocês todos os segredos da morte de Monkey D. Luffy É unânime que todo fã de One Piece já parou por um momento pra pensar no fim Da jornada do chapéu de palha E dentre algumas possibilidades do desfecho de Luffy Sua morte, seja por execução, repetindo o feito de Roger Ou mesmo uma doença terminal já foi imaginado Houve diversas coisas ao longo do caminho para sugerir que Luffy Seguiria sim o caminho de Gold Roger e se tornaria o rei dos piratas Mas não só isso, após achar o tesouro e sem mais objetivos Se entregaria e seria executado pelos fuzileiros navais Apenas para começar uma nova era dos piratas novamente Dizendo a todos para seguirem seus próprios sonhos E inspirando essas pessoas a encontrarem seu tesouro deixado naquele lugar Sabemos que Roger se entregou porque estava morrendo de uma doença fatal Mas não revelada E sabia que estar na forca lhe daria a atenção que ele queria Para começar a próxima era dos piratas O que funcionou perfeitamente para ele Porém, Roger fez isso por um objetivo maior E isto é confirmado quando ele chega na última ilha E diz aos seus piratas que chegaram cedo demais Mesmo assim, conforme a série vai avançando Parece cada vez mais que Luffy está se tornando o novo Roger nessa era Coisas que Roger fez ou experimentou Agora estão acontecendo com o próprio Luffy E ele ainda tem uma condição potencialmente fatal Graças a Ivankov salvando sua vida ao injetar hormônios com seu poder Mas consequentemente também diminuindo o tempo de vida de Luffy E claro, a maior bandeira preta sobre uma doença terminal em Luffy Vem do uso das suas engrenagens Vale lembrar que após o time skip A segunda marcha não consome mais a sua saúde Pois Luffy aprimorou Mas e as marchas maiores? Como a quarta marcha e potencialmente a quinta engrenagem O que isso pode fazer ao corpo de Luffy? Pode parecer uma incógnita, mas em One Piece Nada é esquecido e muito menos colocado por acaso Uma bandeira de morte Honda Luffy sim Seja pela vontade de Roger Ou mesmo por uma doença fatal Pelo uso excessivo dos seus poderes Eu recebo um montante de perguntas bem curiosas Questionando se a doença de Roger Ou mesmo quem sabe de Barba Branca Pode ter sido causado pelo uso excessivo do Haki Poderia o Haki causar uma doença terminal em alguém? É uma resposta indefinida Mas particularmente eu acho bastante contraditório Um poder nascido da ambição e da força de vontade Causar uma enfermidade mortal Garp que parece ser o maior usuário de Haki de toda a história Está muito bem de saúde E o mesmo vale para outros personagens Rayleigh, Big Mom, Kaido, Sengoku, Almirantes Todos permanecem em plenos e com seus poderes totais No caso de Luffy foi especificado que o modo como ele usou a sua fruta Tornava as coisas letais por forçar o seu corpo além de um limite Com essa mente, com Luffy repetindo Roger Surge a pergunta derradeira Luffy morrerá no final da série? Eu tenho duas respostas Uma minha e outra do próprio autor Eiichiro Oda Começando com a minha visão da jornada de Luffy Eu pessoalmente acho difícil imaginar Eiichiro Oda Terminando uma história tão edificante e inspiradora Com a morte do protagonista principal Especialmente porque Luffy é muito jovem Mesmo com as teorias de como a morte de Luffy é inevitável Seja por sua conexão óbvia com Roger ou o trágico destino dos D Bem como ele também constantemente levando seu corpo ao limite Mesmo com tudo isso em mente eu não consigo ver o show de One Piece terminando com a morte de Luffy Mas posso ver perfeitamente sim uma doença terminal surgindo em algum ponto Seu duelo com Kaido deixará marcas e a vida de Luffy vai escorrer mais rapidamente e aqui temos toda essa subversão de expectativa No final da série veremos cada um da equipe dos Chapéus de Pai atingindo seus sonhos um por um Se não simultaneamente Bem possivelmente através do uso das armas antigas podemos ver o All Blue sendo criado O Zoro finalmente derrotando o melhor espadachim do mundo e obtendo esse título Nami completando seu mapa depois de chegar a Left Tail Assim como o All Blue sendo criado também pode permitir que Laboon se reúna com Brook mais uma vez E acho que o que quer que aconteça com Luffy ocorrerá imediatamente agora ou próximo da batalha final da série Exigindo que Chopper cumpra o seu sonho Qual é o sonho de Chopper? É um desejo herdado de Hilleluke de se tornar um grande médico que pode curar qualquer doença do mundo Vimos na história do Dr. Hilleluke e mesmo de Roger que eles tinham doenças incuráveis E suas expectativas de vida ficaram limitadas No final das contas Roger ou Hilleluke não conseguiram completar os seus objetivos E tiveram que passar as suas vontades para que outros as carregassem Roger então inicia a grande era da pirataria e a vontade de Hilleluke foi carregada por Chopper Luffy porém é o homem que carrega décadas de histórias nas costas E é aquele que vai cumprir a vontade dos outros Aquele que traz o amanhecer Aquele que Roger está esperando E é aqui que o sonho do personagem Chopper será finalmente concluído Crocus não foi capaz de curar Roger Apenas estender a sua vida por alguns anos E Chopper já perdeu alguém que é considerado incurável Para Chopper ultrapassar todos os médicos do mundo O melhor encerramento da sua jornada seria tratar do seu capitão Cuja vida está se esvaindo Aquele painel na história de Chopper sobre ele abatido mas esperançoso Oferecendo aquele cogumelo ao Dr. Hilleluke É uma das imagens mais brutais, tristes e icônicas de toda a série Mesmo que Hilleluke já estivesse morrendo Eu suspeito que Chopper se sinta culpado por não entender que aquele cogumelo era venenoso Dada a inclinação de Yoda por isso Eu espero que Chopper curando o incurável Expele aquele momento Mas o reformule positivamente E desta vez o milagre pelo qual Chopper tanto luta funcionará Essa é a minha visão para o final de Luffy Mas podemos pegar trechos de entrevistas Ou respostas de Aichi Luda Para tirar uma conclusão definitiva sobre isso No SBS 97 um fã pergunta Sobre ele parar de serializar o One Piece em poucos anos Ao qual Oda responde que não é que ele vai parar de serializar É que a parte mais emocionante de toda a aventura de Luffy Sobre o que é o tesouro One Piece Vai encontrar a sua conclusão E caso Luffy saia em segurança do país de Oano Haverá desenvolvimentos em escala global Uma história emocionante ao qual ninguém nunca leu antes E ele desenhará a maior batalha de todos os tempos no mundo de One Piece Essa é uma resposta bem curiosa Pois gera a interpretação de termos aqui um cronograma De como vão funcionar as coisas no fim da série Desenvolvimentos em escala global Uma história emocionante E a maior batalha de todos os tempos do mundo de One Piece Dá a entender que primeiro vem o One Piece Pois o tesouro querendo ou não afeta o mundo da série Quase que literalmente o virando de cabeça para baixo A história emocionante vem do século perdido e outras mais Depois a última guerra Perceberam como a história continua após Luffy achar One Piece? O mundo vai mudar O tesouro não vai mais ficar relegado a uma ilha esquecida O que não faz sentido Luffy iniciar uma nova caçada por ele se entregando a marinha E por fim em uma entrevista Oda literalmente revelou que você vai ver no fim da série em relação a Luffy e seu desfecho Um famoso jornal japonês chamado Yomiuri Shinbun entrevistou Oda em 2018 querendo saber seus pensamentos sobre esta longa viagem que abrange os longos anos da série Em um momento eles perguntaram sobre como a morte do irmão de Luffy Este atingiu diretamente os leitores E um dos trechos da entrevista Oda diz o seguinte Eu não quero desenhar pessoas morrendo Eu só quero desenhar mais festas após a batalha Quero dizer como você pode se divertir depois que alguém acaba de morrer Essas festas são a minha imagem ideal de amizade Na verdade eu gostaria de terminar a série com um banquete massivo Então meus amigos não existe um banquete sem Luffy Mas um brinde a jornada dele e claro a nossa Então no fim da série pegue seu copo e grite no fundo do seu coração One Piece de Shunen Kampai! E é isso meus amigos Eu acho que isso desmitifica tudo Essa coisa de Luffy morrer no final Se entregar para a marinha para ser executada Iniciar uma nova era Eu criei que essa parte da doença não vai ser esquecida pelo Oda É uma coisa muito importante Nada colocado por acaso Vai vir à tona E qual a melhor forma de Chopper realizar os seus sonhos Do que curando seu próprio capitão Algo que nenhum médico conseguiu fazer Nem Dr. Hiluluki nem mesmo Crocus com o Rei dos Piratas Seria completamente perfeito E no fim da série temos o Banquete Massivo O que significa o mundo inteiro Comemorando junto com a chegada da nova era do Rei dos Piratas É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixa um like Até a próxima Valeu por assistirem Tchau 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 Tchau